Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês o aplicativo UFO VPN Um aplicativo muito da hora, que pega a sua localização e joga ela pra outra região Com isso você pode acessar sites bloqueados, Netflix de outras regiões, jogos com outros servidores E eu vou mostrar pra vocês, se liga só, vocês vêm aqui no aplicativo, em escolher localização Vocês podem ver, eu vou vir aqui no Pub Mobile, né? Aí vocês colocam Taiwan, vocês vão ganhar 4 Create Cupons do Pub Muito legal, se você ficar online você ganha recompensas também, muita coisa, muito da hora O aplicativo vale a pena baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem Se liga, ativou o VPN, já está ali em cima o VPN ativado, agora eu posso jogar com outra região Muito legal, sem falar as vantagens que ganha, beleza? Aproveita e baixa o aplicativo para iOS e Android, o link está na descrição e bora pro vídeo Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje galera, eu trago aqui algumas informações gamer Então antes de começar, já clica embaixo no gostei, ajuda bastante o canal Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados E é o seguinte galera, a Sony divulgou o preço reduzido da Playstation Plus para esse final de semana até o dia 15 Então se você tem um Playstation 4 ou tá com a Playstation Plus acabando Ou acabou e tá querendo renovar, é a hora de renovar agora Em comemoração aos dias das crianças, agora esse sábado, a Sony está dando essa promoção da Playstation Plus de 12 meses Com preço reduzido de R$150,00 que custa para R$118,99 Ou seja, R$31,00 mais barato, já é uma economia Então se você tá querendo renovar, aproveita agora essa promoção de comemoração dos dias das crianças Que vai até o dia 15, beleza? Hoje é 9, vocês tem ainda 6 dias pra adquirir, beleza? Outra informação é falando sobre o tamanho de armazenamento dos jogos que pode ser no Playstation 5 Algo não diferente do que a gente pode pensar Que serão de 100GB, exatamente Os jogos PS5 devem pesar na casa dos 100GB por base Por base é assim, normal Tem jogos que pode pesar até mais do que isso E cara, isso aí é até de boa Porque se a gente pegar por base o PS4 hoje Tem jogos aí que chegam sim a 100GB Inclusive com atualizações até passa disso Com o GTA por exemplo, com atualizações e tudo O Red Dead Redemption, que é muito mais pesado Já passa disso Então os jogos do PS5, 90% vão ter esse tamanho de 100GB basicamente Um tamanho bem grande Os HDs do PS5 devem vir versão básica Eu espero uns 2TB porque senão não vai caber os jogos Porque 100GB é muita coisa E isso explica por conta do PS5 contar com a unidade óptica Que funciona como um produtor Blu-ray 4K A instalação será mais personalizável também O processo de armazenamento dos jogos vai ser auxiliado pelo sistema de dados simplificados Do SSD também Outra coisa também que parece que vai ter no PS5 Que é bem interessante galera É que você vai poder escolher Primeiramente quando você vai baixar o jogo Instalar ele, sei lá Qual parte você quer deixar instalado ou todas Por exemplo, se você quer deixar só o single player instalado Se você quer deixar só o multiplayer instalado Porque aí vai reduzir o tamanho Vamos supor, o jogo é 100GB por exemplo Um jogo Aí o multiplayer ele é 40GB E a campanha é 60GB Você quer deixar só o multiplayer Aí você vai usar só o giga que puxa do multiplayer Se você quiser jogar a campanha O single player no caso Campanha sei lá Vocês vão instalar a outra parte Entendeu? Com isso é muito bacana Porque a gente vai poder escolher a qual parte a gente quer Pra acabar certinho no HD E não ocupar tanto espaço de cara né A não ser que todos que forem instalar os seus jogos Vai querer ele instalado do 100% Aí sim vai ter que usar tudo né Basicamente vai funcionar dessa Por base assim, tá ligado? E tem mais algumas informações também Eu vou trazer no vídeo futuro Pra gente dar um resumão mesmo Do que tem de tudo Já de informação do PS5 Pra gente ficar bem por dentro mesmo Beleza? Vou trazer no vídeo futuro E última informação galera Falando do novo Call of Duty Que está extra estrondoso de downloads Cara, muita gente Tá jogando esse jogo E eu vou falar pra vocês Um jogo mobile que me pegou pra caramba Também tô jogando pra caramba Tô querendo trazer conteúdos dele Tô me organizando aí pro canal de gameplay Pra quem não conhece Inclusive tá aí embaixo Se inscreve lá Tô querendo trazer uns vídeos dele lá também Esse Call of Duty Mobile Que lançou recente agora Em uma semana O jogo conseguiu 100 milhões de downloads Vocês estão entendendo o que que é isso? Passou Fortnite Passou os outros jogos populares aí E cara, isso aí é um sucesso Daquele jeito mano Vocês não tão entendendo Passar Fortnite em lançamento É muita loucura isso Apex Legends passou Fortnite PUBG Cara, loucura E esse jogo aí Foi feito com a Tanset Que é a produtora que desenvolveu o jogo Contivisa Que tem os direitos do game Né? E é isso aí então cara Eu vou trazer conteúdos dele lá no canal de gameplay E eu queria só passar pra vocês aí Esses números extraordinários do jogo Que tá fazendo muito sucesso Mas também né cara O jogo tá muito bacana Tá muito legal E já é de se esperar mesmo né Enfim Informações do vídeo era essa Muito obrigado por me assistir Me segue no Twitter No Instagram aqui tá aí embaixo Comenta E até o próximo vídeo Galera Valeu Fui Fui